Capítulo 51 Preparo Prático O trabalho manual útil faz parte do trabalho evangélico. O grande mestre, envolto na coluna de nuvem, deu a Israel orientação para que a todo jovem fosse ensinada alguma atividade prática. Era, portanto, o costume dos judeus, tanto das classes mais privilegiadas como das mais pobres, ensinar a seus filhos e filhas algum trabalho manual, de modo que, no caso de virem a surgir circunstâncias adversas, não ficassem na dependência de outros, mas estivessem habilitados a prover as próprias necessidades. Podiam ser instruídos em ramos literários, mas tinham de ser exercitados também em algum ofício. Isso era julgado parte indispensável de sua educação. Agora, como nos dias de Israel, todo jovem precisa ser instruído nos deveres da vida prática. Cada um deve adquirir conhecimentos em algum ramo de trabalho manual, que, em caso de necessidade, lhe possa proporcionar um meio de vida. Isso é essencial, não somente como proteção contra as dificuldades da vida, mas em virtude de seu efeito sobre o desenvolvimento físico, mental e moral. Ainda que fosse certo não vir alguém a precisar de recorrer ao trabalho manual como meio de subsistência, devia ainda assim aprender a trabalhar. Sem exercício físico, ninguém pode ter constituição sadia e vigorosa saúde. E a disciplina de serviços bem regulados não é menos essencial para ter uma mente ativa e caráter nobre. Os alunos que adquiriram conhecimento de livros, sem obter o do trabalho prático, não podem alegar possuir educação simétrica. As energias que deveriam ter sido consagradas a ofícios vários têm sido negligenciadas. A educação não consiste em usar apenas o cérebro. A ocupação física é parte do preparo essencial a todo jovem. Falta um importante aspecto de educação, se o estudante não aprender a se envolver em trabalho útil. O saudável exercício de todo ser proporcionará uma educação vasta e abrangente. Todo estudante deve dedicar parte de cada dia ao trabalho ativo. Assim se formarão hábitos industriosos, animando-se um espírito de confiança em si mesmo, ao mesmo tempo que os jovens serão protegidos contra muitas práticas más e degradantes, que geralmente resultam da ociosidade. E tudo isso se acha de acordo com o objetivo primário da educação, pois estimulando a atividade, a diligência e a pureza, estamos nos colocando em harmonia com o Criador. O maior benefício não se obtém do mero exercício em si mesmo, como o que se pratica nos esportes. Há certo benefício em estar ao ar livre, assim como no movimento dos músculos. Seja, porém, a mesma quantidade de energia dedicada à realização de um trabalho útil, e maior será o benefício. Experimentar-se-á um sentimento de satisfação, pois tal exercício traz consigo o senso da utilidade e a aprovação da consciência pelo dever bem cumprido. Os alunos devem sair de nossas escolas com educada eficiência, de maneira que, ao se acharem na dependência dos recursos próprios, possuam conhecimento de que possam servir e que são necessários ao sucesso na vida. O estudo diligente é essencial, do mesmo modo que o diligente e árduo trabalho. Divertir-se não é essencial. A dedicação das energias físicas ao divertimento não é muito favorável a um espírito bem equilibrado. Se o tempo empregado em exercício físico, que passo a passo conduz ao excesso, fosse utilizado em trabalhar segundo os moldes de Cristo, a bênção de Deus repousaria sobre o trabalhador. A disciplina para a vida prática, adquirida mediante o trabalho físico, aliado ao esforço mental, é suavizada pela reflexão de estar ele habilitando a mente e o corpo para melhor realizar a obra que Deus designou que os homens fizessem. Quanto mais perfeitamente os jovens compreenderem a maneira de realizar os deveres da vida prática, tanto maior será cada dia sua satisfação em ser útil aos outros. A mente educada a fruir trabalho útil amplia-se. Por meio de exercício e da disciplina, é habilitada a servir, pois adquiriu assim o conhecimento essencial para tornar seu possuidor uma bênção para os outros. Não posso encontrar na vida de Cristo um exemplo de que dedicou tempo para esbanjar e se divertir. Ele era o grande educador para a vida presente e futura. Todavia, não fui capaz de achar uma ocasião em que ensinasse os discípulos a se entregar à diversão a fim de obter exercício físico. Tantos rapazes como as moças devem ser ensinados a cozinhar economicamente e a dispensar na alimentação qualquer artigo cárnio. Não estimule absolutamente o preparo de pratos compostos de qualquer tipo de carne, pois isso é voltar-se às trevas e à ignorância do Egito e não à pureza da reforma de saúde. Especialmente as mulheres devem aprender a cozinhar. Que parte da educação de uma menina é tão importante como esta? Sejam quais forem suas circunstâncias na vida, aí se encontram conhecimento que lhe é possível pôr em uso prático. A cultura em todos os pontos da vida prática tornará nossos jovens úteis quando houverem deixado a escola para ir a países estrangeiros. Não terão de esperar que o povo para o qual vão costure e cozinhe para eles, ou lhes construa habitações. E exercerão muito mais influência, caso se mostrem aptos a educar o ignorante na maneira de trabalhar segundo os mais vantajosos métodos e de modo a produzir os melhores resultados. Menos recursos serão exigidos para a manutenção de missionários assim, pois têm empregado da maneira mais proveitosa as suas faculdades físicas em trabalho útil e prático aliado aos seus estudos. Isso será apreciado nos lugares em que os meios são difíceis. Eles revelarão que os missionários se podem tornar educadores no ensino do modo de trabalhar. E aonde quer que forem, tudo quanto houverem alcançado nesse sentido lhes proporcionará uma posição firme.